E aí galera, já posicionando já o fundo do aquário Tá aqui, esse daqui vai ser os vidros que a gente vai usar para fazer as botas, né? Sistema de captação de saída de água, de entrada Aqui vai descer para o samp Aqui já está o travamento colado já Aqui embaixo é o vidro principal e aqui as travas Uma trava central também A gente já está medindo aqui para fazer as botas também Depois só vai colando os vidros E aqui vai ser a estrutura de metalon que vai segurar Esse aquário que ele vai ter 1,70m Por 70 por 70 Tem outro aquário do lado E aí E aí Obrigado, meu Deus! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí Rafa, ele começou a gostar de peixe Jumbos, né? E aí Viu a gente aí no YouTube E aí Decidiu montar esse aquário aí para ele Já tem uns peixinhos aí Ele vai mostrar depois aí E aí Ficaram grandes E agora vai para esse aquário aqui Ficou bem legal Parabéns aí, Rafa Obrigado pela preferência aí Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau.